Oferta do trigo do Mar Negro seguram as cotações e os negócios no Brasil seguem lentos. Você quer receber as notícias do Paracatu Rural no seu WhatsApp? Vai lá no nosso site, clica no banner Zap Rural e entre em nosso grupo de notícias. Mercado Agrícola Os preços do trigo continuam em queda no mercado brasileiro. Lá no Paraná, o trigo vem sendo negociado na casa de R$ 1.200 a tonelada, o menor patamar nominal desde outubro de 2020. Segundo o levantamento do CPEA, além da desvalorização externa deste cereal, a pressão sobre os preços domésticos vem da maior disponibilidade de trigo no país, adiante do avanço da colheita e também da demanda pontual. No mercado internacional, os valores do trigo foram influenciados por indicações de maior volume exportados pela Rússia. O consultor Vlamir Brandalizzi comenta ao mercado do trigo que não apresentou alta nas cotações. Ainda que tenha sido apontada nova queda na qualidade das lavouras dos Estados Unidos, o registro de escoamento de produção russa aumentou a oferta pelo cereal, segurando assim as cotações. A safra de trigo segue em desenvolvimento, com o clima colaborando para uma boa produtividade. A tendência é que mais de 10 milhões de toneladas sejam colhidas. E o mercado do trigo? O trigo usda voltou a derrubar a qualidade do trigo americano. Nesse momento, apenas 38% de lavouras de trigo americano em condições de boas e excelentes. Semana passada era 42%, caiu 4 pontos percentuais nas lavouras boas e excelentes. E o ano passado era 64%. Então, a safra prejudicada nesse momento, lavouras não tão boas aí do trigo americano. Mesmo assim, a pressão de alta no mercado de carga é uma pressão que não tem sido grande. Ele não tem disparado as cotações, porque segue com muita oferta de trigo ali do Mar Negro, ainda atrapalhando o mercado, abastecendo o mercado internacional. O mercado brasileiro segue com condições de clima favorável. O produtor temia que poderia entrar as geadas nessa semana, mas aparentemente as geadas não estão chegando. E com isso, a safra vai evoluindo e grande parte das lavouras vão escapando do período das geadas e vão evoluindo da fase de enchimento de grão. Uma boa parte do norte e o oeste do Paraná na fase de maturação e colheita. E a safra gaúcha também já na fase de florescimento, formação de cacho. O produtor aí não querendo geada aí nas próximas semanas para não causar perdas. E é, por enquanto, vai andando bem o clima também para o trigo brasileiro. Segue com potencial aí de 10 milhões de toneladas. Mercado muito lento do trigo, quase nada nem negócio, porque os moinhos estão levando da mão para a boca e também não estamos tendo exportações de trigo nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Na Bíblia, nos capítulos 4 a 6 de Efésios e em Colossenses capítulos 3 a 4, Paulo apresenta uma bela imagem de como a vida cristã deve ser vivida. Os cristãos devem afastar-se das trevas de sua conduta no passado e cheios do Espírito Santo, viver como o renovado povo da luz, buscando somente aquilo que é bom, justo e verdadeiro. Devem expressar mansidão, integridade, respeito, bondade e amor uns pelos outros. Em relação a Deus, sua vida deve ser repleta de pureza, louvor e ação de graças. Nós cristãos devemos tornar-nos semelhantes a Cristo e refleti-lo em tudo o que fizermos e dissermos. Em Cristo, fomos criados para ser semelhantes a Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Salvos pela Graça, um estudo de Efésios, do aplicativo biblia.com. E assim a gente finaliza o seu paracato rural, desejando a você uma excelente semana. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Com o seu 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 programa Paracato Rural